Amiguinhos sejam muito bem vindos a mais um vídeo do Aerotrack Simulator 2, hoje trago mais uma novidade, temos este DAF XF do Vadic, foi uma mod que eu encontrei a NET e está brutalíssima porque tem muita configuração, perde-se muito tempo aqui configurado, tem bastantes pormenores, podem ser alterados, e este caminhãozinho tem a pintura default DSS do DLC do Natal, tem ainda aqui a mod dos pneus personalizáveis da Michelin também da DSS, que eles alteraram, fizeram um update e ficou engraçadinho até, está bacaníssimo, mais coisinhas que isto tem, tem a mod motores e mods, claro, tem 540 cavalos, se não me engano, aqui em baixo temos este prolongamento do para-choques do Papa Smurf, claro, com certeza, e temos ali umas luzinhas azuis, temos a mod matricula também, temos aqui estas luzinhas são da Ela, é mais uma mod também da Ela, caminhãozinho tem faróis amarelos, e tem estes azulzinhos também, aqui este DAF XF 105 também é do Papa Smurf e é iluminado, mais coisas, aqui na parte de cima, King of the Road, isto é tudo Papa Smurf, o XF 105 é Papa Smurf, por tal, isto está à noite, caminhão ganha vida, aqui em cima temos os bonequinhos da Michelin e temos as tais luzes da Laser, que são bacaníssimas, mais coisinhas que eu tenho aqui para vos mostrar, Ah, aqui de lado também tem este DAF XF e aquele grande XF também é tudo iluminado, faz parte da moda do Papa Smurf, aqui de lado isto é tudo a moda do caminhão, o extintor, ali a parte, não sei bem se é do escape ou não, eu não sei bem que peça é esta, mas há de ser qualquer coisa, ah, ora bem, deixem-me lá baixar aqui isto, ok, aqui atrás temos estes para-shocks, para-shocks magníficos, espetacular, claro que esta matrícula em nada combina que a outra, ah, isto foi um erro meu, ok, porque esta matrícula é uma matrícula de fogo do site World of Tracks, E então é o default que mete a matrícula que está configurada. Que nada tem a ver com a da frente. Mas, here is what here is. Enfim, temos aqui também umas luzinhas atrás vermelhas. Isto está à noite que ganha vida. Ora, passando aqui para dentro. Este DAF do VADIC está impecável. O interior é todo personalizável. Eu gostava de vos mostrar isto. Mas eu aqui com este UltraQR não me deixa. Mas, ou seja, a parte de cima é toda vermelha. Assim talvez consigam ver. Vermelhinho, tem umas cortinas vermelhas. Tem a LED TV. Tem aqui o cobertor e almofadazinha. As portas e o chão. Isto é tudo configurável. É impecável esta mod. Até o tablet tem a pódice de configuração. Temos aqui um rádiozinho da paineira. Está muito giro. Está impecável. O volante também está muito fixe. Com dizer vermelho e preto. Ali umas cenas para limpar o camião. Ali mais uns acessórios. Umas prendinhas. Como estamos agora na época do Natal. Ali temos... Eu não sei bem como é que aquilo se chama. Mas aquilo é tipo uma cortina, sei lá, do Natal. Aquilo à noite fica iluminado. E temos a árvore de Natal e o Pai Natal. Meus amiguinhos. Eu vou-vos mostrar isto à noite. Isto à noite é que é muito giro. Ora amiguinhos. Sejam muito bem-vindos novamente. Estamos aqui à noite. Eu alterei aqui a hora para pôr à noite. E vejam. A árvore de Natal iluminada. O Pai Natal com aqueles olhos vermelhos. A tal cortina com as luzinhas do Natal. A LED TV. Lá está. E agora vamos pôr aqui o bicharouco a trabalhar. Temos aqui uma luzinha vermelha no interior. Vou descender aqui os faróis. Está muito impecável este arvorezinho. Agora passando lá para fora. Para vocês verem. Ok. A para trás. Tem aquelas luzinhas que eu vos tinha dito. Vermelhas. Aqui tem umas laterais azuis. Epá. Brutal mesmo. Brutalíssimo. Espetacular. Ah. Eu quando acendo os médios. As de baixo desligam. Ok. Está impecável. Gosto imenso. É uma mod muito gira. Gosto imenso. Acho que está impecável. As luzinhas da laser lá em cima. O ar-condicionado até tem umas luzinhas amarelas. Muito nice. Amiguinhos. Vamos lá fazer uma cargazinha bacana. Aqui do Natal. Mas antes disso temos para esse nosso arredado. Bora lá. Ora amiguinhos. Estamos mesmo a chegar aqui ao nosso ponto de carga. Esqueci-vos de dizer que temos aqui o modo riscos no vidro. Deixa lá ver se eu consigo vos mostrar. Está ali aquele piquinho. Mais uns risquinhos. Pai. Isto está impecável. Mesmo muito impecável. Ui. Entrei aqui muito pressa. Ora bem. Vamos lá então fazer a cargazinha do DLC do Natal. Aqui do DSS. Eles lançaram há pouco tempo. Ok. Ah. Pô, pô, pô. Ah. Está ali. Ok. Vou fazer aqui um corta-matozinho. E está aqui. Aí está ela. Vamos entregar presentes. Ora. Aqui está a nossa cargazinha. Só não consegui arranjar foi o trailer com a pintura a conduzir com o camião. Não consegui. Mas é isto. Vamos lá por aqui as camarazinhas que eu esqueci. Ora amiguinhos. Estamos em Espanha. Vamos de Rijón até Santander. Isto é uma viagem de 245 km. E o peso disto é 23 toneladas. Sim senhora. Vamos embora. Oi. Ai a ganda chora. Isso deixou o caminhoneiro abaixo. Ah. Muito bom. Trailerzinho. Normal. Da SCS. De fogo do jogo. Tem a pintura do Natal. Que pena. Não temos conseguido fazer aqui o pandanzinho com o camião. Mas. Era o que havia. Epá. Está muito fixo este camião. Eu não sou grande. Grande fã. Dos dados. Confesso. Epá. Com este. É don. É don. Não desculpe. Com esta mod. Do vadico. É. Topzinho. Top. Top mesmo. Como diz o Rui lá do canal. Do canal do Bernardo Almeida. Top Xuxa. Hahaha. Vamos por aqui dentro. Senão. Ainda fazemos aqui uma ganda caca. Reparem aqui no pormenor do GPS. Pá. Impagável. Muito engraçado. Mano. Cross the rotary. Second exit. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora acho que chegamos aqui ao nosso ponto de descarga Supostamente é ali, certo? Ah, não, é lá à frente Ok 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 Você chegou ao seu destino A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok 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 Caríssimos Aqui estamos nós Está feito Está entregue Vamos lá Vamos lá Vamos lá desligar aqui o xeroco Espero que tenham gostado deste vídeo Esta mod do DAVXF que vai deitar Top Impacável Aconselho vivamente Amiguinhos Um abraço Um abraço para Rubinhas E um obrigado